Ai, ai. Eu vou ter que fazer uma ligação agora. Igual um homem das cavernas. Olá, meu nome é Thiago. Seja extremamente bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente nesse site. Eu não sei o que eu tô falando. Se você é novo aqui, essa vinheta que acabou de tocar, com essa música, com esse nome assim, falando sozinho, significa que a gente vai conversar um pouquinho, que a gente vai conversar de um jeito leve, despretensioso, sem grandes compromissos, sem grandes babados, sem grandes teorias. Mas a gente vai conversar e vai ser uma conversa interessante. Porque eu tô falando sozinho, mas eu tô falando com vocês também. Bom, hoje eu quero falar sobre homens das cavernas. Ou pessoas pré-históricas, pra usar um termo menos problemático. Né? A gente gosta. Na cultura pop, especificamente, eu não sou antropóloga. Eu não sou cientista. Eu não sou nada. Mas, enfim, esse ser humano primitivo aí, ele insiste em aparecer em muitas histórias, né? Eles são cientificamente precisos? Não. Do you have trouble sleeping at night? Nem um pouco. Eles são levemente racistas? Quase sempre. Talvez, quando você pense num homem das cavernas, você imagine, sei lá, o piteco do Maurício de Souza ou Fred Flintstone. Ou vai ver a imagem que aparece na sua cabeça é menos cartunesca. Talvez essa imagem aí pareça com alguma cena do filme 10 mil antes de Cristo. Ou da série Korg e o Mundo Misterioso, lá dos anos 70. Talvez você até imagine o Charles Chaplin. Eu não julgaria você se você imaginasse ele. Possivelmente o homem das cavernas que surge na sua lembrança é meio homem, meio macaco. Talvez? Tô errado? Esse personagem aí, esse arquétipo, ele tá mais ligado à cultura pop do que à ciência, de fato. Lembrando que eu não sou cientista, eu não sou antropóloga, eu não sou nada. Mas, enfim, é disso que eu quero falar hoje. Do homem das cavernas enquanto personagem. A Gretchen é um personagem. Entre outras coisas. Eu tive a ideia pra esse vídeo depois que eu assisti o filme Os Crudes 2, Uma Nova Era. É sério. Que acabou de estrear no Telecine, inclusive. Sim, esse vídeo é patrocinado. Sim, eu recomendo que você assista o filme depois que você assistir esse vídeo. Sim, tem filme pra caramba no catálogo do Telecine. São 24 horas de programação em 6 canais diferentes. E tem o streaming também, com um catálogo bem grande. É babado. E por último, sim, eu vou falar de bastante coisa doida nesse vídeo. Não só de homem das cavernas, já vai se preparando. Ok, então vamos começar pelo começo. O princípio de tudo. Um dos exemplos mais antigos dessa figura do homem das cavernas que povoou o nosso imaginário tá num livro de 1861 chamado Paris-Avain-Losan. Paris-Avain-Losan. Eu não tenho condição de ficar fingindo que eu sei falar francês. Olha só que absurdo. Mas enfim, traduzindo porcamente pro português, seria algo do tipo Paris antes dos homens? Ou é Paris depois? Havan é o quê? Eu não sei, gente. Pesquisa aí, bota no Google Tradutor. Mas eu acho que é... É Paris antes dos homens. Porque esse passa, supostamente, no tempo das cavernas e tudo mais. Eu me abandonei todo. Esse livro aí, esse Paris-Avain-Losan, é uma obra de ficção que foi escrita por um botânico chamado Pierre Boatat. Não vou conseguir falar esses nomes, gente. Mas é isso. É Pierre Boatat. Pierre Boatat. Pierre... Na contracapa desse livro, aparece essa ilustração aqui. Um típico homem das cavernas segurando um pedaço de pau e protegendo o que parece ser a sua companheira em um bebê. Né? A sua mulher e seu filho. Ou filha. Fique longe da minha mulher. Alguns anos depois, em 1886, um romancista chamado Andrew Lang escreveu um conto chamado A Juventude de Wai Wai, que se passa em algum período pré-histórico indeterminado. E aí, logo no comecinho da história, ele descreve um suposto hábito matrimonial, supostamente, dessa época, que nem ele sabe que época é, em que as mulheres são atingidas na cabeça e arrastadas pra casa do homem, né? Aquela imagem clássica do homem das cavernas dando uma porrada na cabeça da mulher e arrastando ela pelos cabelos pra casa. Uma imagem que tá em tudo que é lugar até hoje. Mas não existe nenhum dado na ciência, na antropologia, na arqueologia, que diz que esse hábito era realmente um hábito matrimonial dos homens pré-históricos. Isso tem base, sei lá, na cultura pop, na literatura, enfim. E no decorrer do século XX, o uso pejorativo da palavra Neandertal foi se tornando cada vez mais comum. Essa palavra costumava, e ainda costuma, descrever um tipo específico de masculinidade. Um homem sem modos, bruto, sujo e intelectualmente limitado. Tudo isso aí que eu falei era parte de uma ideia maior. Uma ideia que diz que os seres humanos, num passado muito distante, eram, sei lá, macacos? E foram evoluindo linearmente até eles virarem esse homem moderno aí que compartilha fake news no WhatsApp. Eu não preciso explicar que existem umas conotações raciais bem pesadas nessas ideias, né? Preciso? Eu queria que esse vídeo fosse mais tranquilinho hoje. Tudo isso aí parte de uma ideia específica de homem primitivo e de homem selvagem que povoava o imaginário europeu no século XIX. E existia basicamente pra justificar colonização e escravidão. Era, e ainda é, de certa forma, pra algumas pessoas, como se os povos originários, os povos indígenas, os povos africanos, fossem versões menos evoluídas das civilizações europeias modernas. O papinho de sempre. Tudo é colonialismo. Lembrando sempre que eu não sou cientista, eu não sou antropóloga e eu não sou... Então vamos voltar pra cultura pop. Quando a figura do Homem das Cavernas aparece num filme, numa série de TV, numa animação, numa novela, em muitos casos ela tá ali pra construir um contraste, pra mostrar como a gente era e o que a gente se tornou. Pensa naquela cena clássica de 2001, O Odisseia no Espaço, em que o homem primitivo joga um osso pra cima e o osso que esse homem tinha acabado de aprender a usar como arma vira uma nave espacial. Eu acho que é um satélite, na verdade. Enfim, não importa. O babado é que o osso e a nave, pela lógica do filme, são a mesma coisa. O homem primitivo e o homem do futuro são o mesmo homem. As ferramentas que eles usam é que variam em complexidade. Um osso e uma nave espacial, dentro da lógica do filme, são ferramentas que servem a um mesmo propósito. Conquistar e matar. Pesado. Mas dá pra ver um raciocínio mais ou menos parecido num exemplo bem diferente. Eu tô falando dos Flintstones. E dos Jetsons. Sabe a família do passado e a família do futuro? Numa visão mais superficial, parece que elas são opostas, né? Completamente diferentes. Mas no fundo, no fundo, nem tanto. Os Flintstones e os Jetsons, eles têm a mesma estrutura familiar. Eles têm valores e signos culturais muito parecidos, mas em épocas diferentes, com tecnologias diferentes. Quase como se esses produtos culturais estivessem dizendo pra gente que só existe um modelo único e sagrado de família. Hum. Longe de mim, se não há qualquer coisa. Mas tem uma outra questão que é interessante também. Olha como o Fred Flintstone é completamente diferente desse cara aqui. Curiosa essa diferença, né? That's suspicious. That's weird. Tem gente que diz que os Flintstones, eles surgem numa época em que existia uma necessidade inconsciente de domesticar esse homem das cavernas. Por causa da Segunda Guerra Mundial, claro. Tudo é culpa da Segunda Guerra Mundial. Especificamente o pânico com a possível guerra nuclear. E a ideia de que essa guerra ia levar a gente de volta ao tempo das cavernas. E pra quem assistia os Flintstones nessa época, a Idade da Pedra nem era tão ruim assim. Eles tinham televisão e tudo. Se a gente voltar pro tempo das cavernas, vai ficar tudo bem também, gente. Bobagem se preocupar com isso. Lembrando, novamente, que eu não sou antropóloga, eu não sou cientista, eu não sou... Tem até uma teoria que circulava bastante nos anos 2000, que dizia que os Flintstones, eles não vivem no passado. Mas sim num futuro pós-apocalíptico. Mas isso é coisa de internet, não é verdade, não. Ou será que... Enfim, é nessa pegada de passado versus futuro pós-apocalíptico que entra o filme que eu quero falar hoje. Meu nome é Ipia. Faz isso parar. Deslida isso. E nós somos a primeira família do mundo. Os Prouds. Mais uma manhã gloriosa. Esse filme é... É uma experiência. Vai ter spoilers dele a partir de agora, porque tem uns negócios que eu quero falar que não vai dar pra falar sem contar o que diabo acontece no filme. Então assim, estás avisados. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria muito que você assistisse esse filme. Então eu peço encarecidamente que se você tem algum problema com spoilers, sei lá, busque a terapia. Eu tô falando isso com muita bondade no coração e muita empatia, tá? Seja muito feliz. Mas de fato, não é problema meu. Eu fui grossa. Não gosto de ser grossa. Vamos superar isso e vamos falar do filme. Ele se passa num mundo supostamente pré-histórico, com vários elementos que a gente associa a um passado remoto da história da humanidade. Mas na verdade, essa história se passa meio que num universo paralelo. Pensando demais nesse filme? Não sei. O principal indicativo disso é a presença de animais que não existem nem nunca existiram na história do planeta. Tipo os tubarões terrestres, as aranhas-lobos e os macacos-brigões. Esse mundo não é o nosso mundo, mas ele é construído com elementos que são familiares pra gente. Igual toda em qualquer história. Os crudes, a família principal, eles são tipo neandertais ou alguma dessas espécies humanas extintas que a gente associa a essa ideia de homem das cavernas. Eles são caçadores-coletores, mas eles não são essa caricatura de homem primitivo que a gente tá acostumado. Eles são tipo os Flintstones. E eu digo isso no sentido de que as questões, as angústias e os dilemas dessa família ecoam os nossos problemas modernos, de alguma forma. A gente tem uma figura paterna que tá muito preocupada em manter a família unida. E uma filha que tá em busca da própria individualidade e que quer viver uma vida separada da família junto com o novo namorado. Se é que me entende. Esse é o principal conflito temático dessa história. Um conflito que a gente tá muito acostumado a ver em outros filmes, principalmente em animações infantis. A busca por identidade. Mas as coisas vão pra um caminho mais interessante do que isso. O babado é um pouco mais babado. O dia-a-dia dos crudes é levemente caótico. Eles estão sempre escapando por um tris da morte, sendo caçados, perseguidos. E no geral, dá muito trabalho pra eles fazer uma simples refeição. Igual no Brasil. A situação muda quando eles encontram um lugar que parece um paraíso. Esse lugar é enorme. Ele é protegido por uma muralha. Ele tem comida, água potável, conforto. E ele é habitado por uma outra família. Os Bettermans. E esses Bettermans, eles construíram toda uma estrutura pra usufruir o máximo possível desse lugar. Pra que eles possam ter, por exemplo, chuveiro, quartos individuais, enfim, os confortos de uma vida moderna. E essa família se coloca diante dos crudes como mais evoluídos. Os Bettermans, antropologicamente falando, eles são tipo a humanidade depois da Revolução Agrícola. Eu não sou cientista. Enquanto que os crudes são caçadores-coletores. E os Bettermans, eles se sentem muito melhores que os crudes. Porque eles são mais evoluídos. Porque eles são mais civilizados. E porque eles conseguiram construir essa utopia onde eles vivem. Mas tem um probleminha, viu? Com essa utopia. Pra que esse paraíso maravilhoso existisse, os Bettermans precisaram causar um impacto ambiental enorme na região. O que causa vários outros problemas. Porque a população de macacos que vivia no lugar de onde a água tá vindo, obviamente ficou sem água e eles estão prontos pra invadir a muralha e se vingar. E é um cenário interessante esse, né? Não a horda de macacos atacando uma cidade. Isso não. Mas o de uma utopia pintada como moderna, como evoluída, como o ápice da inteligência humana. Mas que na verdade só existe as custas da degradação do meio ambiente, do extrativismo predatório de recursos naturais e do descaso com outros povos. Eu acho que isso me lembra alguma coisa. Não, mas é sério. Eu tô lembrando de uma história específica. Eu tô falando de um livro chamado A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Eu já falei desse livro aqui no outro vídeo, mas eu vou falar de novo qual o problema. E o motivo de eu estar mencionando esse livro de novo é que eu fiquei com a impressão de que os roteiristas de Os Crudes 2 foram levemente inspirados pelo livro do H.G. Wells. Eu vou explicar. Em A Máquina do Tempo, o personagem principal viaja pro futuro e encontra o que parecem ser os descendentes da raça humana, que são chamados de helóis e que vivem, aparentemente, numa utopia paradisíaca, um lugar muito bonito, cheio de comida e muita abundância. Mas o grande babado dessa história é quando o personagem principal descobre que essa utopia só existe porque tem uma outra raça embaixo da terra trabalhando pra manter essa estrutura paradisíaca de pé. Essa galera aí que trabalha, eles são os Morlocks e eles costumam ser representados como meio homens, meio macacos. Babado. Informação importante. O H.G. Wells, o autor, ele era socialista. E o intuito dele com essa história era falar sobre conflito de classes. Os helóis claramente representam a classe dominante, enquanto que os Morlocks são uma classe trabalhadora. E dentro desse contexto, não existe solução pra esse conflito além do conflito. Os Morlocks trabalham pra sustentar os helóis que, eventualmente, são devorados pelos Morlocks. Esse é o resultado inevitável desse conflito. Mas deixando esse assunto de lado, só por hoje... E lembrando que eu não sou antropóloga, que eu não sou cientista... O que eu acho que tem em comum entre A Máquina do Tempo e Os Crudes 2 é, de certa forma, um sentimento de pavô em relação ao futuro. Mais ou menos. Eu vou elaborar. A Máquina do Tempo se passa no futuro, literalmente. O personagem principal é um viajante do tempo e ele chega nesse futuro, encontra esse lugar bonito, colorido, próspero, mas acaba descobrindo que tem algo sombrio por trás dessa realidade aparentemente paradisíaca. De uma forma similar, os Bettermans são o futuro em relação aos Crudes. Tem uma viagem no tempo metafórica nessa história. Os Crudes meio que viajam pro futuro quando eles entram na muralha. Como eu falei antes, os Bettermans, eles são caracterizados como a humanidade pós-revolução agrícola. A humanidade que deixou de lado os hábitos nômades e que agora tem um certo domínio de tecnologia, da natureza e do lugar onde eles vivem. E eles se sentem superiores aos Crudes por serem, em tese, mais civilizados. Mas essa civilização deles, ela existe num equilíbrio muito volátil. Na verdade, ela não existe sem a barbárie. O ataque dos macacos é o resultado inevitável de um futuro construído às custas de exploração. Eu tô viajando? Eu não acho que eu tô viajando. Tá me chamando de doida? Mas a questão é a seguinte. Nem a máquina do tempo é sobre o futuro e nem os Crudes 2 é sobre o passado. Essas duas histórias estão falando sobre o presente, na verdade. O que o H.G. Wells tava tentando descrever no livro dele era a dinâmica social da Europa pós-revolução industrial. E que tem muito a ver com os dias de hoje também. Enquanto que o Scrooge tá alertando a gente sobre questões que também tão muito próximas da contemporaneidade. Tem uma questão interessante no filme que é o conflito entre individualidade e coletividade. Os Crudes, a família, eles vivem como um bando onde as necessidades coletivas se sobrepõem a qualquer demanda particular de qualquer um dos membros do grupo. Os bettermans não. Eles são exatamente o oposto. O que a gente tá acostumado a ver em animações de grandes estúdios é uma grande defesa da individualidade acima de qualquer coisa. A busca por identidade. Mas esse filme aí que eu tô falando tá no meu termo estranho. Ele entende que individualidade tem um valor importante, mas ao mesmo tempo ele também diz que quando a gente vive a vida hiper focado em questões individuais, a gente se desconecta do mundo ao nosso redor. E o resultado disso? Ou pelo menos foi essa a lição que eu tirei da história. Mas quem sou eu pra saber, né? Eu não sou cientista, eu não sou antropóloga, eu não sou... Eu sou apenas uma ser humana. Eu sou a melhor. Música 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 Que delícia, gente! Gente, último vídeo do ano. Foi um prazer estar aqui. Feliz Natal a todas, a todos e a todes. Ai, tô cansada. Eu também sou uma ser humana e eu também mereço umas semaninhas de repouso, né? Depois de tudo que a gente passou esse ano junto aqui. Mas eu queria, de verdade, agradecer a todo mundo que teve comigo aqui nesse ano tão complexo. Apesar dos pesares, deu pra fazer muito vídeo legal e eu tô muito orgulhoso das coisas que eu fiz esse ano. Modéstia à parte, pau na... modéstia. Eu acho, né? Eu acho que deu pra fazer umas coisas legais. Tô muito satisfeito e muito orgulhoso. E eu não teria conseguido fazer sem vocês que estão aqui todo vídeo assistindo, comentando, dando like, essas coisas. Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Ano que vem tem mais, tem mais vídeo, tem mais babado, tem tudo. Feliz Natal, feliz ano novo, bom 2022 pra todo mundo. Quem não vacinou, vai lá vacinar. Pelo amor de Deus, né? E vamos ser felizes. Um beijo.